Aê, vambora E aê DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Ela falou pra mim que queria tomar dose Ela falou pra mim que queria tomar dose Toma a dose, espermatozoide Toma a dose, espermatozoide Toma a dose, espermatozoide Conhece o Guida Z, ó, o DJ que te faz Ó, 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 ó Conhece o Guida Z, ó, o DJ que te faz Toma a dose, espermatozoide E aê DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Ela falou pra mim que queria tomar dose Ela falou pra mim que queria tomar dose Toma a dose, espermatozoide Toma a dose, espermatozoide Conhece o Guida Z, ó, o DJ que te faz Conhece o Guida Z, ó, o DJ que te faz Ó, 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 ó Comhece o Guida Z, ó, o DJ que te faz Comhece o Guida Z, ó, o DJ que te faz Toma, toma a dose, que tem motos aqui Toma, toma a dose, que tem motos aqui Toma, toma a dose, que tem motos aqui E aê DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Toma, toma a dose, ó, ó, óuts